Um pouco mais do passado, você sempre nichou, sempre demonstrou sua admiração pelo Chorão. Nesse álbum você traz uma homenagem ao Charlie Brown. Como foi trazer essa homenagem, como foi trazer o Charlie Brown de volta para a época atual, num cenário que o jovem precisava conhecer mais o Charlie Brown? É verdade, é verdade. Isso que você falou é verdade. Eu mesmo tenho uma rima que eu falo isso, né? Os jovens precisam de um líder, de saudade do Chorão. E o Chorão, eu conheci o Chorão dez dias antes dele falecer. Eu tinha recebido um e-mail na época, já fazia anos, tinha recebido um e-mail mais ou menos um mês antes de eu encontrar com ele, da Samanta, que era a produtora deles, empresário, me convidando, falando que ele queria falar comigo, queria meu telefone, que queria fazer um som. E aí, na época, era tudo muito amador o meu trabalho, não tinha escritório, não tinha nada. Eu achava até que era trote, de por e-mail. Nem conhecia, não sabia quem era, nem precisava dele, não sabia nada. Eu achei que era mentira. Aí a gente começou a trocar ideia ali e eu vi que era verdade. Inclusive, na época, eu peguei o telefone do Vitor, que era o Segurança, que foi quem encontrou com ele. E a gente estava conversando, marcando um tal do estúdio. Aí eu encontrei com ele no Ipira, velho. Na época, eu andava de patins. Eu estava de patins, ele estava de skate. Encontrei com ele num canto do Ipira, lá sozinho, assim, escondido, andando sozinho, chaparado o carro lá, e estava andando sozinho. Encontrei com ele. Deus que me fez encontrar com ele. Por isso que eu acredito em Deus. Como é que eu não vou acreditar em Deus? Então, a gente se encontrou ali, eu estava de patins. Ele falou, porra, mano, de patins não, vai tomar no seu cu, moleque. Assim, ele falou, porra, mano, caralho, mano, não, nem quero trocar ideia com você mais. Sabe aquela brincadeira, assim, que tem essa rixa, né, do vôlei com o skateista. E aí, só que, ao mesmo tempo, daqui a pouco ele falou, mano, eu tenho uma pista lá em Santos, você tem que ir lá andar de patins lá, mano. Nunca ninguém andou de patins lá, você vai ser o primeiro. Nem a Fabiola andou de patins lá, você vai ser o primeiro andar de patins. Tipo, eu não sei se vocês têm noção do quanto isso é relevante, é importante, mano. O cara realmente gostava de mim, tá ligado? Que o Prêmio deixou andar de patins na pista dele. E, mano, a gente trocou uma ideia, assim, que foi surreal. Ele me falou coisas, assim, que eu levo pra minha vida sempre, que eu levo pra minha carreira, porque ele falou da minha carreira, da admiração que ele tinha pelo meu trabalho. Ele falou que chuva de novembro, ele que tinha que ter escrito que ela chorou da depressão. Na época que ele conheceu a moça. São coisas, assim, que não tem como... Tipo, então, quando na minha carreira eu recebi críticas, eu recebi, inclusive, naturalmente recebi muitas críticas também no caminho, eu nunca levei pro coração. Porque um dos meus maiores ídolos falou que eu tava fazendo certinho, mano. Então, assim, pô, desculpa, você é o chorão? Eu confio mais na opinião do chorão, tá ligado? E dez dias depois eu acordo de manhã com a notícia. E a gente tava marcando o estúdio, tava tudo certo. Eu ia participar do disco que acabou saindo do posto, tomou depois. E a gente falava de fazer músicas. Foi uma parada, assim, encontro de alma mesmo. Mas, mano, a gente tem que fazer várias músicas. Tipo, é foda, tá ligado? Às vezes você fica, caramba, não é possível. Tipo, assim, eu tinha que ter ido embora com ele naquele dia. A gente tinha que... Eu não podia ter voltado pra pista. Eu tinha que ter falado, vamos agora, mano. Tá ligado? Passado mais tempo, né? Tinha que ter falado na hora. Não tinha que ter dado a oportunidade pra ele de voltar a pensar a merda. De voltar a se sentir pra baixo. Tinha que ter ido fazendo música na hora, mano. Talvez eu tivesse sido diferente. Eu fico pensando ao mesmo tempo que... Eu fico, porra... Por tão pouco, né? A gente não conseguiu ter essa conexão real. Mas, por outro lado, mano... Na moral... Deus me fez encontrar com o cara. Antes. Sabe? Tipo... Ao mesmo tempo... É surreal. É difícil de explicar. Não foi à toa. Não é possível. Eu não posso acreditar que não exista uma energia que conectou as nossas almas pra estarem no mesmo lugar. Naquele dia. Tá ligado? Pra que eu pudesse fazer essa música agora. Pra que eu pudesse ter esses pensamentos. Pra que eu pudesse continuar fazendo músicas que transformem a vida das pessoas. Sabe? Dar continuidade. Tem que dar continuidade ao sonho do cara. Foi um dos maiores sonhadores que eu conheci. E ele, com certeza, já que tá homenageado num tributo aos sonhos dores. Óbvio que ainda temos outros. E, quem sabe, ao longo da minha carreira, eu consiga homenagear outros sonhos dores também. Como eu. Obrigado. Obrigado. Parabéns.